E aí galera, sou o Alex e estou aqui para apresentar a nova controladora da Casio Trackformer XW-P-D1 e agora nós vamos acessar aqui a parte de efeitos desta incrível controladora. Vou falar agora para vocês a respeito dos efeitos da Trackformer XW-P-D1. Lembrando que cada banco tem suas particularidades, ou seja, os efeitos variam de banco para banco. Bom, vou dar o play aqui nessa sequência. Os pads de cima geralmente são efeitos, mas isso varia de banco para banco. Aqui eu tenho o botão de parâmetro. Esse é um filtro do tipo High Pass. Filtro do tipo Low Pass. Rol. 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 E esses foram os efeitos da Trackformer XW-P-D1. Rol. Rol. Rol.